E já que o assunto é cinema, vale lembrar que há 102 anos nascia um dos artistas mais completos da história. Bailarino, mímico, humorista, escritor, músico, mas acima de tudo, um gênio do cinema. Estamos falando de Charles Chaplin, ou simplesmente, Carlinhos. Charles Spencer Chaplin nasceu num subúrbio de Londres em 16 de abril de 1989. O pai, alcoólatra, abandonou a família. A mãe, louca, acabou internada num sanatório público. Chaplin foi levado para um asilo de menores abandonados. Lá começou a se virar. Tipógrafo, jornaleiro, artesão, faxineiro. Aos 10 anos, entrou para uma companhia de variedades. Aprendeu mímica, acrobacias e dança. Com esta, a companhia foi para os Estados Unidos e ficou por lá. Em 1913, começou no cinema. Um ano depois, em 14, Charles Chaplin criava o personagem mais famoso da história do cinema, Carlitos. Um personagem que ele mesmo descrevia assim. O bigodinho é um símbolo de vaidade. O casaco curto e as roupas largas, a caricatura da burguesia. E a bengala, a dignidade que todos queriam ter. Aos 28 anos, Chaplin era o homem mais famoso do mundo. Acabou perseguido pelo macartismo na década de 50 e teve que ir morar na Suíça. Charles Spencer Chaplin morreu no Natal de 77. Mas os ideais do criador de Carlitos estão imortalizados em 79 filmes. Imortalizados pelo gênio de quem passou a vida fazendo o mundo rir e chorar quase ao mesmo tempo. Movido por um único sentimento. O amor. Boa noite e até a próxima.